Foi já quem fez o meu caminhar Me deixou livre para sonhar Até que veio a embarcação Tirar o povo da minha nação Exílios, navios E nem deu tempo para me esquivar Brutalidade sem cessar Acorrentados naquele porão A dor começa e nasce a escravidão Nos guetos, nos guetos Foi já quem fez o meu caminhar Me deixou livre para sonhar Até que os brancos chegaram lá Vieram prontos para a mesa e lá Acorrentado dava pra lembrar Que estava preso mas sempre a cantar Pra alma ser livre E além de estar com os pés atados As mãos adendo com a chibata Mas minha alma é livre pra cantar E a música de diabo vem nos curar Ensinamentos que vem pra mostrar Palavras feitas pra nos libertar Da prisão Da prisão Foi já quem fez o meu caminhar Me deixou livre para sonhar Ele que fez o meu caminhar Foi já quem fez o meu caminhar Você que veio para a mesa e lá Você que veio para a mesa e lá Não vem com essa de mesa e lá Dos guetos Dos guetos Foi já quem fez o meu caminhar Me deixou livre para sonhar Foi já quem fez o meu caminhar